E olha aí, Braulio amigo, hoje eu trago uma memória para iniciar esse dia. Uma memória de 1994, 93, no Jardim do Getsemane. A grande peregrinação feita a Israel em julho passado, o primeiro lugar a ser visitado no Monte das Oliveiras, o Getsemane. Nós estamos aqui no Jardim do Getsemane, um lugar muito especial, porque é aqui que Jesus passa a sua última noite de liberdade, antes de ser preso. Ele vem com seus discípulos, desde um cenáculo onde eles tinham celebrado a última ceia, onde Jesus tinha partido o pão e já tinha dito, está meu corpo que será dado por vós. Bebe o vinho, diz este caso, isso é uma nova aliança no meu sangue. Depois disso ele desce com os discípulos, passa aqui por dentro no ribeiro do Cedrão, vem ao Getsemane, que significa em hebraico, o lugar da prensa, o azeite. O lugar onde a prensa, o azeite é exprimido e o caldo dele é derramado. Ele deixa os seus discípulos aqui, possivelmente numa gruta, que existe aqui embaixo. Não há muitas grutas neste lugar, havia uma gruta onde frequentemente Jesus passava as noites, os discípulos dele ficam aí e ele se retira. Diz a Bíblia como que numa distância de um tiro de pedra. Um tiro de pedra significava mais ou menos setenta metros. Ora, se a gruta está ali embaixo, setenta metros naquela direção, está exatamente o jardim do Getsemane. Aonde ainda hoje há Oliveiras com mil e oitocentos, mil e novecentos anos de idade, quase que contemporâneas de Jesus. Ele vem aqui e ele ora, angustiado, ele diz, pai, se possível passa de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, assim é tua. Ele começa a soar sangue e vem longe do céu que o consola e o conforta. Ele volta enquanto os discípulos dormindo e nos pergunta, se eles não puderam vigiar nem apenas uma hora. Logo a seguir, Judas Iscariotes vem acompanhado de sacerdotes, oficiais do templo, autoridades. Ele beija Jesus como senha de identificação, ele é manietado e é levado outra vez aqui por esse vale que está entre o monte das Oliveiras e as muralhas do templo. Vale do Cedrão, ele é levado, manietado até a casa do sumo sacerdote, onde ele passa a sua última noite. No dia seguinte, ele é julgado, ele é condenado, ele é executado. Mas eles não sabiam que Jesus sabia o pulo do gato. Ele ressuscitou de mil e mortos. É, minha gente, há muitos anos atrás, 1993, 1994, e eu estou fazendo isso desde 1977. E, obviamente, em 1977, Jerusalém era uma outra cidade, não tinha nada. Era quase que a cidade amuralhada e em volta dela algumas extensões urbanas e alguns prédios ainda bem baixinhos. E era uma Jerusalém semi-primitiva. Hoje, você tem a cidade amuralhada, na saída da porta de Jafa, tem um super shopping chamado Mamila. Toda essa região aí do Vale do Cedrão foi toda alterada, escavações para todos os lados. E virou uma grande metrópole. Muito movimento de ônibus, de carros para todos os lados, turistas do mundo inteiro. E outra coisa, no verão, eu não vou mais. Eu fui algumas vezes no verão, como nesse dia aí. É um calor naquele tempo, gera um calor agora com o novo normal climático. É só um idiota para não perceber que você vai para os mesmos lugares que você ia e suportava, agora você vai nas mesmas estações e não aguenta mais. De tão horroroso que o negócio ficou. Por isso, eu escolho sempre os meses frescos, entre janeiro e maio, entre outubro e novembro, porque o meu corpinho aqui está precisando de conforto, de uma temperatura razoável.